Alguns alimentos são considerados tão completos e ricos em nutrientes que são chamados de superfoods, ou superalimentos. Hoje, vamos falar mais sobre eles. E como nem todo mundo sabe quais alimentos pode dar para seu cachorro, compartilhe esse vídeo com seus amigos dogueiros, ou marque eles aqui nos comentários. Antes de começarmos nossa lista de superfoods, aqui vai uma perguntinha do Quiz Dogueiros. Qual desses alimentos faz muito mal para a saúde canina? Abóbora? Cenoura? Chocolate? Ou banana? Essa tá fácil, hein? Deixe o seu palpite nos comentários. No final do vídeo, a gente dá a resposta. A Dogueiros já fez um vídeo falando de 6 superfoods que você pode incluir na dieta do seu cão, e o vídeo tá aqui na descrição. Os alimentos conhecidos como superfoods são considerados a elite da dieta canina. Eles são naturais, além de possuírem altos índices nutricionais. Mas como sempre, busque os conselhos do seu veterinário antes de mudar algo na dieta do seu cão, pois cada cãozinho é único. Agora vamos ver mais alguns desses alimentos super completos. Salsa? A salsa é rica em vitaminas A, B1, B2, C e D, além de conter miricetina, um flavonoide capaz de evitar o envelhecimento precoce, combatendo radicais livres, agindo como um potente antioxidante. Beterraba Esse tubérculo roxinho é fonte de ferro que combate a anemia e fibras que contribuem para o bom funcionamento do intestino. Os antioxidantes presentes na beterraba previnem o câncer e outras doenças degenerativas. Chá verde Desde a China antiga, o chá verde já era utilizado como planta medicinal e acabou se tornando uma das bebidas mais consumidas do mundo. Cada vez mais as pesquisas sobre suas catequinas e flavonoides têm demonstrado grandes benefícios à nossa saúde. Nas rações caninas de alta qualidade, o chá verde substitui ingredientes potencialmente cancerígenos, como o BHA e BHT, conservando a ração naturalmente, sem perder suas propriedades nutritivas. Além disso, o chá verde retarda o processo de envelhecimento e auxilia na prevenção de doenças crônicas e degenerativas, como o câncer, combatendo radicais livres que causam danos ao DNA dos cães. Espinafre Quem vive nas regiões com maior expectativa de vida do mundo, como Okinawa no Japão, Loma Linda na Califórnia e Sardenha na Itália, tem uma dieta rica em legumes, fontes de ferro, fibras e vitaminas. Entre os legumes, o destaque vai para o espinafre, que inibe o desenvolvimento de doenças inflamatórias e cardiovasculares. Agora, sabe por que a gente fala tanto da importância dos conservantes naturais na ração? Provavelmente a ração que você tem em casa contém BHA e BHT, conservantes artificiais que, segundo pesquisadores da Universidade de Nagoya, no Japão, podem causar câncer e facilitar a formação de tumores. E se tiver esse T na embalagem, ela contém transgênicos, ou ingredientes geneticamente modificados, cuja segurança para humanos e animais ainda divide opiniões, principalmente na alimentação diária, como a ração dos nossos cães. Então a solução é parar com a ração? Não necessariamente! E conformados com a qualidade das rações atuais, a gente resolveu pôr a mão na massa por vocês, dogueiros. E estamos preparando uma ração verdadeiramente livre de transgênicos e conservantes artificiais, feita com todos esses superfoods que você viu nos vídeos e muitos outros. Uma ração baseada nas origens dos cães, natural e saudável, mas também prática e entregue na porta da sua casa. Se você busca a ração perfeita para o seu cão, clique no link aqui na descrição e deixe seu contato, que te avisaremos assim que as primeiras unidades saírem do forno. E a resposta para o Quiz Dogueiros de hoje é... Letra C, chocolate. Não deixe de acompanhar o arroba Somos Dogueiros no Insta, que tá bombando com curiosidades e dicas sobre a saúde e os cuidados com nossos melhores amigos. Também deixe nos comentários os próximos conteúdos que você quer ver aqui no seu canal favorito sobre cães. Tchau, tchau, tchau.